O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui diretamente da favela dos Brancos, olha só Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Guilhermina Xavier Branco, aqui na favela dos Brancos E estamos aqui com o seu Chico da Luz, é isso? Isso, isso Chico da Luz, que todo mundo conhece ele mais como maquinista da motoniveladora, que trabalhou quanto tempo na prefeitura? Acho que 25 anos 25 anos, hein? Com o Edson Cavadeira Verdade, e aqui na favela dos Brancos, quanto tempo o senhor mora aqui? Mais de 40 anos 40 anos que o senhor mora aqui na Quebrada? Rapaz, e o senhor Chico, o que o senhor está achando aí da obra? Ótimo Ótimo? Muito bom O senhor acha que é um presente aqui para a favela, uma rua asfaltada? É, é um presente sim Vai ser bom para vocês aí, né? Mais tudo Então o senhor aprova aí essa obra, né? Tá aprovado Beleza, então, gostou mesmo? Ótimo Show de bola então, né? Beleza Tem saudade quando o senhor vê uma máquina andando aí, seu Chico? Eu não tenho saudade porque eu trabalhei muito tempo Eu enjoei trabalhar com a máquina O senhor é considerado um dos melhores maquinistas da história de Juquitiba O senhor sabe, né? Verdade O senhor abriu essas ruas tudo de Juquitiba Que tem aí, né? Primeiro que abri para entrar água Água e luz Com essa rua, primeiro que abri Foi, né? Foi O senhor trabalhou muitos anos, né? Tempo do Bueno Verdade Abri a rua O Bueno Acabei de passar Aterrando Beleza, então Tranquilo E tô aqui ainda Tranquilo, então, seu Chico Então quer dizer que, ó Quantas vezes vocês pediram Reivindicar aqui essa rua, né, rapaz? Graças a Deus saiu, né? Saiu Graças a Deus Força de Deus e do Ares Certo Beleza, então Seu Chico Um bom dia para o senhor aí Parabéns aí pela conquista de vocês do bairro aqui Obrigado Um abraço Obrigado Obrigado Obrigado